Option Star esperando você para comprar Chrysler, Dodge e Jeep. E olha, você pode vir para cá, você vai encontrar Dodge da Cota. Essa aqui está show de bola, né? É a Cope, 232 cavalos. 232 cavalos, e está equipadona com o rodão. Está totalmente equipada. Está aqui esperando quem está em casa. Está esperando quem está procurando. Preço legal. O carro está pronto, é só montar em cima e ir embora. E ir embora. Dá para fazer financiamento. Se quiser seminovos, também tem, com aquela garantia que só a Option Motors pode te oferecer de 12 a 24 meses, certo? E zero quilômetro. A gente está gravando aqui. Só para mostrar para você o tamanho, né? Porque fica aqui na Avenida... Na Rua Colômbia. Na Rua Colômbia. No Jardins, que é facinho para você chegar. Agora, se você quer mais, tem mais da Cota para você. Tem Jeep, tem Cherokee Sport. Cherokee Sport, a gasolina e a diesel. E a diesel, novidade. Essa que você está vendo aí, é diesel. Você está querendo, estava procurando. Poxa, não vai chegar, não vai fazer, não. Tem aqui para você também. Quem está preocupado com o consumo de combustível, agora o problema está resolvido. Está resolvido. E olha, pode vir conversar com o Luiz Cláudio, conversar com a equipe toda de vendedores. Vão te dar um atendimento muito especial. Chrysler, tem para você aqui, ó, esse Chrysler, que é o Stratos. Você tem o 300M. Tem o 300M também, que hoje é o melhor custo-benefício na categoria, né? De sedã de grande porte. E esse carro tem uma aerodinâmica fantástica, né? Espetacular. Aí você tem um branquinho. Quer dizer, então você tem vários carros, inclusive a pronta entrega, certo? Tudo entregue imediato. Tudo entregue imediato. Dá uma olhada, olha. O melhor preço do mercado. Opinião, tá? Opinião. Para você que gosta de ser arrojado, dá uma olhada nesse carro. Esse é o conversível. Maravilhoso. Capota elétrica. O carro é completíssimo. Zero. Tem CD de painel, zero quilômetro. Você vai encontrar aqui, ó, e banco de couro. Banco de couro, banco elétrico. Isso. Ele vem com disqueteira de painel. Tá? E o carro está saindo numa promoção esse. Preço muito especial. Vem conferir aqui nesse final de semana de segunda a sexta-feira qual que é o teu horário. É das 9h às 20h de segunda a sexta. Sábado. Das 9h às 6h. Domingo. Das 10h às 6h. Rua. Rua Colômbia, 784. Telefone 838-2422. 838-2422. Ó, o senhor está.